Olá, boa noite! Chegando para mais uma live, hoje vamos falar sobre sono, né? Eu digo que é esse pilar tão importante para a nossa saúde, que é o sono. Esperar vocês entrarem, esperar também a nossa convidada de hoje, de debater um papo muito bacana. Eu sempre digo que o sono, se você se alimenta bem, se você faz atividade física, se você não dorme bem, prejudica a sua saúde. É um tripé que a gente precisa equilibrar, e a gente vai bater um papo sobre isso, sobre sono, sobre sono de qualidade, sobre as doenças que comprometem essa qualidade do sono, e por que, Juliana, vocês estão falando sobre sono? Porque nós estamos na semana do sono. Eu até partilhei hoje aqui nos stories, falando dessa riqueza que está sendo o mês de março, né? O março são várias cores, são várias campanhas, e assim, na medida do possível, a gente está correndo para dar conta de tudo, a gente está correndo para conseguir abordar todos os temas de uma maneira completa, para vocês que nos seguem. Boa noite, doutora Elza Dutra, está por aqui, que prazer. Doutora Elza, participa do Viver Bem desde o início do programa, muitas entrevistas para a gente. Doutora Yama já chegou, deixa eu mandar o convite para ela, para a gente começar esse bate-papo sobre sono. Quem dorme bem... Vamos falando aqui, trocando as nossas experiências sobre sono, sobre qualidade do sono, né? Os desafios que cada pessoa tem. Boa noite, doutora Elza Dutra, tudo bom? Boa noite, Ju! Quanto tempo! Pois é, estava com saudade desses nossos bate-papos. Você está me ouvindo bem? Estou. Estou ouvindo, sim. A aula está tudo bem? A luz está boa? Está ótima. Ah, Ju. Muito verde, muito verde aí. Pois é, com esse fuso aí que está rolando aqui em Natal, eu preferi vir para casa do que... Normalmente eu faço da clínica, mas... Tem muita gente perdendo o sono, né? Isso que está tirando o sono da gente, né? Está tirando o nosso sono. Mas se Deus quiser, vai passar. Isso. Doutora Yama, a gente recebeu várias perguntas, né? Falar sobre essa questão do sono. Estamos na semana do sono. E o que eu acho interessante, gente, é que a doutora Yama, ela... Eu digo que era aquela médica completa. Que você vai, que você conversa sobre tudo e ela sempre tem aquela orientação. Quem já foi no consultório da doutora Yama sabe do que eu estou falando. Muito obrigada. Muito obrigada. Então vamos falar de sono também, né? Que é importante para a saúde. Eu faço medicina porque amo. Faço otorrino porque amo. E amo algumas áreas de otorrino um pouco mais do que as outras. Sem desmerecê-la as outras, né? Essas áreas mais subjetivas de otorrino são mais apaixonantes para mim. Então o sono é uma delas. Tudo que mexe com a nossa qualidade de vida, tudo que mexe com o nosso psique, tudo que mexe com o nosso humor, tudo que mexe com a nossa saúde, eu sempre procuro ir para o lado da saúde. Então o sono para mim é uma curiosidade, né? Eu fiz um corpo extensivo de pós-graduação em sono no R1. Eu tinha acabado de entrar na residência e já orientada pelo meu antigo chefe de residência, meu ídolo, o doutor Pedro Cavalcante, fui para São Paulo por um ano para estudar medicina do sono porque é uma área que agora que a gente está vendo, que ele é um visionário, né? Então ele já me dizia isso quando eu era R1. Não vou nem dizer quando eu era jovem, né? E assim as coisas vão se completando. Eu fui me apaixonando por outras áreas e o sono foi se incluindo nessa área, fui me apaixonando por outra área e o sono é importante nessa área. Acabou que o sono e a otorrinolaringologia se transformou para mim uma coisa única na medicina. Eu consigo incluir hoje a otorrinolaringologia em quase tudo. É por isso que eu escuto coisas como essa que você me falou agora. A doutoria é uma conversa de tudo, ela sabe de tudo. Eu gosto de procurar, eu gosto de estudar, eu gosto de... Eu não gosto de não saber de coisas que me perguntam. Olha aí, já está até inspirando estudantes de medicina. O Clédson está dizendo que a filha está fazendo medicina inspirada em você. Olha que coisa boa. Clédson, querido, foi um paciente difícil que me incentivou. A coragem dele foi um grande incentivo para o nosso procedimento, né Clédson? Que foi de sucesso, graças a Deus. E, de fato, mudou a vida dele porque evitou uma cirurgia desnecessária que nós faríamos. Olha aí, que coisa boa. Doutor Yama, vamos para o tema. Esse tema, quem não dorme bem, não vive bem, foi uma proposta sua, né? É uma frase que eu costumo, pelo menos uma vez ao dia eu falo no consultório. Quem não dorme bem, não vive bem. Privação de sono é gatilho de cansaço, gatilho de enxaqueca, gatilho de irritabilidade, gatilho de falta de concentração, de déficit cognitivo, de tudo que você imaginar. É só você imaginar uma mãe puérpera, né? Você imagina o caos, não é assim? Interfere na saúde como um todo, né? Como um todo. E na sua saúde física e mental também. Principalmente. Principalmente. O sono, para mim, em especial, tem de jeito nenhum desmerecer a limitação, exercício físico, hidratação. O sono, ele é o pilar mais robusto da medicina, né? Da saúde. É o pilar mais robusto. Nós temos quatro pilares mais importantes na saúde da gente, na nossa vida saudável, né? No nosso viver bem. E onde entram aí, como todo mundo sabe, a alimentação, a hidratação, o exercício físico e o sono. Mas o sono é o pilar mais robusto porque é ele que rege esses outros três pilares. Então, não adianta você... É o que eu digo aos pacientes. Alguns pacientes dormem pouco para acordar cedo para malhar. Então, dormem três horas e meia. Dormem menos de quatro horas para conseguir fazer um exercício, achando que aquilo vai lhe trazer saúde. Mas a falta de sono não vai deixar aquele exercício se potencializar, trazer a saúde que o paciente está achando. Então, é melhor dormir um pouco mais. E sim, se você dormiu sete horas, acordar meia hora mais cedo para fazer o seu exercício. Mas esse mundo atribulado que a gente está vivendo, super atarefado, aí a gente pensa assim. Não são uma hora, mas eu aguento. Estou dizendo que eu já fiz, tá? Eu aguento. É um... Quatro e meia eu vou acordar, vou malhar até seis e meia e sete horas eu vou estar no consultório. E essa malhação, às vezes, prejudica mais do que ajuda. Porque descompensa o seu ciclo circadiano. A gente tem um jeito certo do corpo funcionar. Só que a gente está vivendo num mundo em que o normal é o errado. Então, a gente está comendo coisa errada, a gente está dormindo na hora errada, a gente está ligando a luz na hora errada, a gente está acordando na hora errada, a gente está trabalhando a quantidade errada, a gente está aprendendo do jeito errado, a gente está criando os nossos filhos do jeito que ninguém sabe. E o sono faz com que a gente consiga regular isso, porque para mim sono é sinônimo de rotina. Então, para você ter um sono de qualidade, você precisa de rotina. Dormir sempre na mesma hora, se habituar a não levar tablets, smartphones e não ligar a TV no quarto, pelo menos uma ou duas horas mais de dormir. De preferência, nem ter TV no quarto. Nem ter preferência é o ideal, mas eu sempre tento ser realista com meus pacientes, porque a gente vive num mundo virtual e está cada vez pior. Então, eu tento não ser a médica que pede para fazer uma coisa impossível, para o paciente fazer uma coisa impossível. Eu sempre tento resolver o problema do paciente com uma coisa factível, tá? Então, não ter televisão no quarto não é uma coisa que eu oriento. Não liga a TV pelo menos duas horas antes de dormir. Perfeições leves à noite, o exercício físico é importantíssimo para a nossa saúde. Mas se ele é feito durante a noite, ele aumenta seu metabolismo, ele aumenta a temperatura corporal, ele aumenta nossos níveis de cortisol na hora errada. Cortisol é o hormônio do estresse, tá gente? Então, se a gente tem o hormônio do estresse alterado, se a gente está com cortisol lá em cima, nosso cérebrozinho lindo entende que é de manhã, que a gente está ativo. Como é que ele vai entender? Como é que você está mandando uma mensagem para o seu cérebro que ele tem que estar ativo se você quer dormir? Então, é tudo uma questão de relacionamento. Vamos ter um relacionamento claro com o nosso cérebro, tá? Os picos de cortisol, eles devem ser entre 8 e 9 horas da manhã e tem um pico menor às 4 da tarde. Então, treinar depois das 4 da tarde... Ah, doutora, mas eu treino há muito tempo e dá certo. Ok. Se você dorme bem, isso eu estou falando para quem não dorme bem. E são orientações que melhorarão o seu sono se assim vocês o fizerem. Mas tem gente que realmente tem, mas teria um sono melhor se treinasse de manhã. Se aproveitasse o pico do cortisol lá de manhã, tá? Porque é uma gangorrinha. O cortisol e a melatonina, que é o hormônio do sono. Todo mundo já ouviu falar de melatonina. Todo mundo já contrabandeou a melatonina no seu cérebro quando eu venho aqui. Todo mundo sabe o que é melatonina. É o hormônio que faz com que a gente comece a ter sono, né? E a melatonina e o cortisol, eles não conseguem ser... Vou falar de uma maneira... Não são amigos. Eles não são amigos. Eles não conseguem ser hormônios na mesma... Eles funcionam como uma gangorra. Se um está alto, o outro está baixo. Se um está baixo, o outro está alto. Então, se você, de 10 horas da noite, você vai para o seu batimento lá para 198 bpm, se o seu corpo está... Tem que tomar um banho gelado, desligar todas as luzes. Então, assim, nosso corpo, ele foi feito... Nossa fisiologia foi feita para acordar com o sol e dormir com o fogo do sol. E aí, a gente acorda mais tarde, quando o sol se põe, acende as luzes. E a produção de melatonina depende de quê? Depende de baixa luz, depende de uma amenidade de clima, então temperatura mais baixa. Depende de pouco estímulo, depende de refeições leves, depende de pouco estresse. Quem é que tem pouco estresse hoje em dia? A gente não. Então, nós temos um momento muito desafiador para o nosso sono. E é cada dia mais comum no consultório pessoas que querem remédio para dormir, porque não estão conseguindo dormir. Tem uma dica que parece bobo, mas tem gente que vai fazer tudo que a doutoria me mandou. Então, duas horas antes de dormir, vou desligar a minha TV. E eu vou para a cama. Não vou levar o smartphone. É um livro, gente. O livro. O livro está certo. O livro pode. É monótono. Não, com a luz baixinha. Eu estou dando alternativas para a nossa realidade, tá, Ju? E aí, deita na cama e não consegue dormir. Olha. Aí é a perreada que a gente chama aqui, viu? Dani, é a perreada mesmo. A gente chama estressada de a perreada. Ó. Então, quando você deita e não consegue dormir, então você faz tudo bonitinho, não consegue dormir e fica ali tentando, insistindo para o seu corpo dormir, você começa a se frustrar. Quando você começa a se frustrar, isso é ansiogênico. Então, você fica com menos vontade de dormir ainda. Então, sai, toma uma água. Aí, como eu digo, lê um livro. Se senta. Não deita em outro lugar. O lugar de deitar é na cama. Sua cama é o seu lugar de dormir. Então, é como eu digo, o sono, para mim, é sinônimo de rotina. Rotina. Isso. E quando a gente consegue adequar, ajustar essa rotina, tudo flui. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que acordo cedo para treinar. Mas, 10 horas da noite, eu não sou ninguém. 9 horas da noite, se eu chegar, se eu ficar tranquila, se deixar até 7, 8 horas, eu já estou dormindo. Por quê? Tanto que, Patrícia, vai marcar as lives para você se recolher. Sim, porque você se reconhece e entende as mensagens que seu corpo está mandando para você. Nosso corpo fala com a gente o tempo todo. Gente, não esqueçam nunca disso que eu estou falando. Nós precisamos ter um relacionamento aberto, sincero, com o nosso corpo, com o nosso cérebro. Nós não podemos dar informações conflitantes para o nosso cérebro. Não podemos. Porque, senão, a gente vive uma vida estressante. Sem dormir. Porque não dormir faz com o quê? Que todo mundo tem medo. Engorda. Engorda. Não dormir engorda. Todo mundo vai dormir agora, né? Não dormir engorda, tá? Doutora, e ainda tem gente que fala que dormir é perda de tempo, né? Eu já falei disso há muito tempo. Na adolescência, eu não dormi não. Quando eu morrer, eu tenho o resto da vida para dormir. Não é? Mas quando a gente se conscientiza da importância do sono, o quanto faz diferença e o quanto a gente valoriza essas orinhas sagradas. Nós estamos em um espaço. Eu quero acreditar que a gente está numa atriz. A gente está vivendo numa atriz. Queria muito acreditar nisso. De alta performance. De frases prontas como Enquanto ele estiver dormindo, você está estudando. Né? Mas quem não dorme não aprende, gente. Quem não dorme não memoriza. Você pode conseguir passar 48 horas estudando, mas se você não dormir, você não vai sedimentar o que você aprendeu. Licença. Saúde. Sabe quem é doutoriana? O otorrino que espirrou no meio da live. Vou indicar um otorrino para ajustar. Aí, esses espirros. Pois é. Então, se você espirra assim como eu, procure o otorrino. Então, o sono, ele é o grande regulador do nosso organismo. Físico e mental. Nós temos fases do sono. O sono tem um jeito certo de acontecer. Ele não é assim. Você deita e dorme igual a noite inteira, não. Em cada tempo, as suas ondas cerebrais, as suas excreções hormonais, a sua fisiologia, o batimento do seu olho. Ela funciona de uma maneira diferente, dependendo da fase do sono em que você está. Então, nós temos fases do sono que melhoram a sua imunidade. Nós temos fases do sono que sedimentam a sua memória. Nós temos fases do sono que melhoram a sua concentração, que recupera o malhador lá, o marombeiro que manhou de noite, a regeneração muscular. Então, nós temos fases... Até que faz o músculo crescer, né? Se não dormir, não vai crescer nada. A gente faz o sono que na infância é essa fase do sono que faz com que a criança se adimente o que aprendeu durante o dia. Então, sono e aprendizagem na infância tem tudo a ver. Déficit de aprendizagem, tem déficit de desenvolvimento na infância e da criança que não dorme bem, claro, né? Da criança que dorme de maneira inquieta, que dorme de boca aberta, que respira pelo nariz, que ronca, que faz xixi na cama, na faixa etária errada. Tudo isso está relacionado com o sono e isso pode estar prejudicando a criança a médio e longo caso. Isso pode prejudicar a criança na vida acadêmica dela lá no futuro. Porque as conexões cerebrais de aprendizagem na infância, elas acontecem até sete anos de idade, mais ou menos. Então, os caminhos do aprendizado, eles vão se formando durante a maturidade do cérebro. E o sono é imprescindível para que isso aconteça. Porque a gente precisa organizar o que a gente desorganiza durante o dia. Por mais organizada que você seja, por mais bonitinha que seja a sua dieta, por mais anti-inflamatória que seja a sua dieta. A pineia do sono, por exemplo, inflama. Você passa o dia comendo uma dieta não inflamatória e a noite passa a noite roncando e tem a pineia. E a pineia inflama. Então, o sono é o pilar mais robusto dos quatro pilares da saúde. Então, o otorrino também é prevenção de doenças. E que doenças são essas? Eu já perguntei se ele falou da pineia. Que doenças são essas? Quando a gente tem doenças do sono e a otorrino-laringologia trata mais ronco e a pineia do sono, a gente tem predisposição a doenças metabólicas, cardiovasculares, deficientes cognitivas de concentração, dificuldade de perda de peso, aumento de peso, disfunções hormonais e metabólicas, sonolência excessiva diurna, falta de concentração. Então, o seu rendimento cai e a sua qualidade de vida cai de um jeito que você, às vezes, não percebe. Sabe por quê? Porque o cara diz assim, desculpa pela linguagem coloquial, tá, gente? Mas o paciente diz assim, doutora, não tenho problema para dormir, não. Então, eu estava ali esperando a consulta e eu continuo e dormi. Isso aí já é um sinal. Isso é um sinal de que você está dormindo mal, meu amigo. Não é um sinal de que você está dormindo bem. Se você senta e dorme com facilidade, o seu sono à noite, ele não está reparador. Ele não foi legal. Cochilos durante o dia prejudicam o seu sono da noite. Bebida alcoólica prejudica o seu sono da noite. Principalmente se você for um roncador e tiver apneia do sono. Relaxantes musculares, medicações sedativas, aumentam o ronco e aumentam a apneia, aumentando assim a predisposição dessas pessoas a médio, até curto, mas a médio e longo prazo de desenvolverem essas doenças crônicas. Até ansiedade e depressão, Ju. Doutor Iama, todo mundo que ronca tem apneia ou ronco e apneia podem ser separados? Uma pessoa pode ter só apneia, sem roncar? Existe uma classificação de apneia onde o ronco, ele é um sinal de que o paciente pode ter apneia, mas o diagnóstico de apneia é feito por um exame chamado polisonografia e é neste exame, dependendo da classificação da polisonografia, independente se o paciente ronca ou não, que a gente vai diagnosticar a apneia e qual o grau da apneia do paciente. Nem todo paciente que ronca tem apneia. Quais são os sinais de apneia? Que ronca ou tem apneia, tem um quadro nasal associado e por isso que a autorrino entra tanto nessa área da apneia obstrutiva do sono no tratamento dela. Então, vamos falar assim, dessa questão da apneia. Tem gente que nem imagina que tem apneia, que tem, e passa o dia aí sonolento, não tem um sono de qualidade em virtude da apneia. Quais são os sinais de que eu tenho apneia, de que eu devo investigar se eu tenho ou não e fazer a polisonografia, que é o exame que faz esse diagnóstico? Os sinais mais clássicos são o ronco, a sonolência excessiva diurna, que é essa história de é sempre o cara que senta e adormece, é sempre a senhora que vai ver a novela e não vê toda, é sempre o caminhoneiro que adormece no volante, é sempre alguém que adormece com muita facilidade. Eu já tive pacientes que adormeceram conversando comigo no consultório. Então, assim, é uma sonolência excessiva diurna mesmo, literal, tá? São pacientes que têm uma pessoa que presenciou a parada durante a noite e normalmente os homens que vão no consultório vão com as esposas já pegados na mão assim, dito, agora você vai tratar que eu não aguento mais. Então, gente, ronco e apneia até problema de relacionamento dá. Presta atenção. porque o que é que você faz? Você tem ronco, você tem apneia, você ronca a noite toda, você atrapalha o sono do seu parceiro, aí o seu parceiro não dorme, aí no outro dia ele está sonolento, desconcentrado, sem clareza de raciocínio, dá um erro no trabalho assim que prejudica alguém, ele vai intuitivamente culpar você. Então, ronco e apneia além de ser doenças e sintomas, o ronco como sintoma e apneia como doença a serem tratados por motivos patológicos porque são pré-disposição a outras doenças, elas precisam ser tratadas porque é um motivo de constrangimento social. eu tenho pacientes que não viajam em grupos de amigos. E qual é, doutora, a principal causa da apneia? Né? A apneia é uma doença da garganta, apesar que todo mundo acha que é do nariz, né? Eu não respiro bem pelo nariz, então eu tenho apneia do sono. As estruturas da garganta, elas acabam vibrando, né? Diminuindo o espaço, normalmente elas estão flácidas e quando você, quando o ar passa pela garganta, essa vibração produz o ronco. Às vezes, esse ronco é tão intenso e as estruturas estão tão flácidas que elas colavam e não passa ar. Aí o cérebro diz assim, ei pulmão, desculpa, mentira, eu fui uma coisa assim, ei cérebro, acorda aí, que não está chegando o ar aqui não. Tem alguma coisa errada. Eu falei errada, sabia? Está faltando o ar. Está faltando o ar no pulmão. Não, o cérebro, na verdade, porque o cérebro precisa de ar, né? Ah, o ar no pulmão é só onde ele entra. mas assim, há essa mensagem que você acorde e respire, o cérebro manda essa mensagem para o corpo, acorde e respire, tonifique essas estruturas da garganta, que eu preciso que esse ar passe para eu continuar funcionando, porque eu não posso passar muito tempo sem oxigênio, senão eu vou morrer. Então, de novo, nosso relacionamento com o nosso corpo, com o nosso cérebro, a gente tem que conversar claramente com ele, tá? Desculpa aí a confusão. Qual tratamento para a apneia? Tem que fazer cirurgia? Cirurgia para a apneia está cada vez menos feita, né? Ela está cada vez mais proscrita. Vai passando o tempo e alguns cirurgiões vão desenvolvendo novas técnicas, mas a médio e longo prazo já se vê que cirurgia para a apneia tem uma resposta a médio e longo prazo ruim, a não ser cirurgias ortognáticas e existem classificações para que essas cirurgias sejam indicadas, tá? Então, depende do que você vê na sua garganta, depende da sua anatomia, depende, eu não vou aqui fazer uma escala, né? Falar de você, falar a vocês de classificação de quem é que se beneficia mais com cirurgia e quem é que não se beneficia. Mas, via de regra, a cirurgia, ela ficou, ela está cada vez mais proscrita, principalmente a que a gente fazia mais, que era úvulo palto, faringoplastia, porque o lugar que mais vibra, que mais fica mole, né? Na apneia do sono, é essa partezinha do sininho da garganta, um pouquinho pra cima. Então, a gente pegava essa parte, né? Tirava um pedaço, esticava ela e isso ficava mais tenso, então vibrava menos e o paciente e o paciente roncava menos. Só que se viu que com o tempo isso vai, como tudo no nosso corpo, ficando flácido de novo e aí as cirurgias têm tido pouco resultado eficiente a médio e longo prazo. E aí, o que é que se faz, doutor? Deixa o paciente sem respirar? De jeito nenhum, né? A gente faz, tem aparelhos intraorais em que, gente, entenda, se eu tô com pouco espaço pro ar passar na minha garganta, eu quero abrir espaço pro ar passar na minha garganta. Quando a gente dorme, principalmente em uma das fases do sono, que é o sono REM, a gente fica em atonia muscular. O que é a atonia muscular? Nosso músculo fica 100% flácido, tá? E quando você dorme, principalmente em decúbito dorsal, de barriga pra cima, a mandíbula cai e junto dela cai um bloco da língua, base da língua, cai tudo. Então, a gente tem pra apneias leves desde aparelhos intraorais em que você coloca pra dormir e ele segura sua mandíbula pra frente e esse espaço fica lá até aparelhos chamados CIPAP ou BIPAP ou depende do grau de apneia do paciente, depende da doença do paciente, em que esse aparelho ele funciona com pressão positiva. Então, no momento em que falta oxigênio, esse aparelho ele vai jogar com força o oxigênio, vai ultrapassar a barreira lá das estruturas flácidas que eu falei e vai levar oxigênio pro buão na hora que você não tá sendo oxigenado. Certo. Muitas vezes, eu lembro que eu tenho um amigo que ele fez cirurgia no nariz e depois passou a usar o CIPAP. É comum essa associação? Como eu disse, 15% dos portadores de apneia do sono tem o fator nasal associado. Ou seja, o paciente tem apneia do sono e além disso, ainda não respira bem pelo nariz. É o famoso além da queda do coice, né? Aí, o que é que acontece? Você passa o CIPAP pro paciente. Eu não sei se vocês já viram um aparelho de CIPAP, mas é basicamente uma máscara. Tem ela só nasal e tem ela oro nasal. Quando você... Gente, essa torrinha tá péssima hoje, né? Eu liguei o ar-condicionado pra... Tá ótima. Fazer barulho acabou que eu tô... Né? Quando você coloca o CIPAP no nariz, seja ele nasal ou oro nasal, e você não respira pelo nariz, você não se adapta bem a esse CIPAP, porque de fato é uma pressão positiva. Eu já testei um CIPAP acordado, é desesperador. Então, nós fazemos cirurgias para uma melhor adaptação do paciente ao CIPAP e não pra substituir o tratamento do CIPAP. Isso não existe. Se o paciente tem uma apneia de um grau que precisa usar CIPAP, ela precisa usar CIPAP. Se o médico que está acompanhando acha que naquele momento é uma estratégia inteligente fazer uma cirurgia funcional do nariz para que ele se adapte melhor ao CIPAP, isso acontece, acontece com frequência e a adaptação é muito melhor, realmente. Doutor Yama, e as crianças? Né? A gente vê criança que ronca, a gente vê criança que dorme de boca aberta. os pais já devem buscar tratamento logo nessa primeira infância quando perceber essa alteração? Logo, 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 logo. Para mim, a infância é a faixa etária mais importante para cuidar do sono, porque é a fase de formação, de plasticidade cerebral, de plasticidade neurológica. então todos os sistemas estão sendo formados e eles precisam de oxigenação, eles precisam de um sono regulador. A criança, o sono da criança é imaculado. Para você ter uma ideia, a gente tem um limiar de normalidade para você classificar a apneia no adulto. A criança não tem, é zero. Então, a criança não pode, não pode ter um sono inquieto, dormir de boca aberta, roncar, acordar de madrugada, fazer xixi na cama em faixas etárias inapropriadas. Isso tudo é sinal de apneia na infância e isso prejudica o desenvolvimento, a fala, a linguagem, a audição e a aprendizagem e o desenvolvimento da infância, da criança, desculpa. É a fase mais importante para cuidar do sono. Por favor, cuidem do sono dos seus filhos. E as mães têm medo porque a maioria das vezes quando a abordagem é cirúrgica, porque normalmente a criança que dorme de boca aberta, ronca alto, tem um sono inquieto, tem um adenoide grande, tem uma amígdala grande, tem um corneto inchado porque também tem uma rinite alérgica, não faz um tratamento adequado, regular, natal é uma cidade muito propícia para alergia, tá? Natal é úmido, Natal tem fungo, Natal tem ácaro, o ácaro gosta de fungo, então Natal é uma cidade muito propícia para alergia. e quando a gente aborda que o tratamento é cirúrgico, os pais às vezes ficam temerosos e perguntam se não é muito novo, se há idade para fazer isso, gente, não há idade, a idade é conversada entre o médico e o paciente. Eu já vi gênios de nove meses serem operados de adenoide, tá? porque eles precisavam respirar, as crianças precisam respirar, não é comum, claro, isso é uma exceção. Normalmente a gente faz essas cirurgias entre três e cinco anos, mas o quanto antes o benefício para a criança é melhor. Então o tratamento é sempre cirúrgico, tem outros recursos que possam ajudar nesse tratamento? Nem sempre cirúrgico, existem vários recursos clínicos, CEPAP não, CEPAP não, CEPAP não, assim, na medicina nem sempre nem nunca, né Ju? Então existem crianças que ainda estão na faixa etária pediátrica, classificados na faixa etária pediátrica, que são grandes obesos e que tem uma apneia muito grave e que precisa eventualmente usar CEPAP. Eu nunca conheci nenhum, mas normalmente a gente faz tratamentos clínicos antes, o tratamento é cirúrgico se de cara você viu uma obstrução absurda, não está passando ar de jeito nenhum, aquela criança precisa respirar dormindo e aí a gente faz uma indicação cirúrgica, mas hoje nós sabemos que as crianças estão inflamadas o tempo todo, as crianças têm uma dieta rica em glúten, uma dieta rica em farinha, uma dieta rica em açúcar, uma dieta rica em leite, então está tudo inflamado e o nariz e a garganta e a adenoide não escapam dessa inflamação. Então, e a criança além de tudo tem uma rinite alérgica, então você imagina o inchaço que está aí e às vezes não é a estrutura que é grande, a gente não precisa tirar a estrutura, a gente só precisa ajustar a dieta, ajustar para a criança, desinflamar a criança porque a rinite é inflamatória, o aumento da adenoide normalmente é inflamatório e as crianças vivem hoje, são poucas as crianças que não vivem em estado inflamatório pela alimentação e pela rotina que vivem, porque são rotinas que produzem neurotransmitores demais, de maneira desordenada por causa de tablets, por causa de smartphones e de videogames, então isso gera um estresse para o corpo que inflama o corpo, como eu falei já da dieta e um sono que não é reparador porque como você está ali, você vai, a criança antes de dormir joga duas horas de videogame, ela não vai ter um sono tranquilo, né? Então, está tudo interligado, não existe uma coisa só para cada, a gente tem que se conscientizar que nosso corpo é um só, que nosso nariz ele não está separado do corpo, que a adenoide não vai salvar a vida do seu filho que ronca se você tirar, ele vai melhorar muito, mas se ele continuar comendo muito, tomando muito leite, comendo muito glúten, uma dieta inflamatória, sem tratar a rinite alérgica dele, né? Gordinho, sem fazer exercício, ele vai continuar respirando mal à noite, ele vai continuar roncando, mesmo sem essas estruturas estarem na ar, porque a obesidade está muito ligada ao ronque apnebre, tá? O emagrecimento, a diminuição do IMC, na verdade, o IMC está muito ligado ao ronque apnebre, tá? Então, cada caso é um caso, mas de longe, para mim, especialmente a faixa terapediátrica é a que deve ter mais cuidado com o sono, porque o adulto ele tem uma consciência racional do que ele faz, mesmo que ele não ache, né? Ele não acha, não, a criança não, a criança quem faz é a gente. Tem que ficar atento, Às vezes a criança nem tem essa percepção, nada. Ela não tem essa percepção. Chegou uma pergunta aqui, criança que dorme de boca aberta, a chupeta ajuda? Não! A chupeta atrapalha tudo, gente. A chupeta só ajuda a criança a parar de chorar. Não pode, então. A chupeta atrapalha a formação da arcada dentária, a chupeta atrapalha porque leva bactérias estranhas para a via aérea da criança. Existem estudos de autites de repetição por causa de uso de chupeta, tá? Então, não, não, chupeta não, tá? A criança não vai ficar de boca fechada por causa da chupeta, não é a chupeta. Pelo contrário, ela vai lá chupetar até adormecer porque é um consolo para ela e assim que ela dormir ela vai abrir a boca e roncar do mesmo jeito. Tá? Ótimo. Doutora Yama, vamos agora, a gente falou das crianças, vamos para os adolescentes? Vamos! Vamos para os adolescentes? Vamos para os adolescentes? Eu gosto, deixa só, eu gosto de adolescente, né? Você sabe que se eu fosse, se eu fosse o filho e o meu patrinho ele já está quase, vamos lá. O que é que você quer saber dos adolescentes? Não, os adolescentes já tem essa questão do sono, do sono prejudicado, fica muito tempo no computador, tem que estudar e muitos ficam estudando à noite até tarde e começam a sair para as baladas e à noite de sono, eu falo isso porque eu também já fui adolescente e o sono termina sendo uma perda de tempo para eles e os prejuízos são os mesmos para os adultos, para todos, qual a importância desse sono para o adolescente? Vamos lá. Como eu disse, nós estamos vivendo uma época muito diferente. A adolescência é uma época sonolenta, não é? Quem nunca ouviu falar de um adolescente que dorme o dia todo, que é preguiçoso? Nós taxamos, nós da nossa faixa etária, taxamos a adolescência como a fase da preguiça, não é verdade? Do desleixo, da falta de atenção, esse menino não quer nada com a vida, a gente chama, ele não atende, não é verdade? Isso. Eu vou chegar onde você perguntou, tá? Eu vou fazer uma introdução porque tem uma coisa que acontece que pouca gente sabe. Na adolescência existe uma poda neural parecida com a do nascimento, porque na adolescência é como se o corpo desse um reset para que o adolescente conseguisse aprender muita coisa de novo, porque ele já passou da infância até a adolescência aprendendo tudo que ele podia. É um novo nascimento, na verdade. Eu vou deixar, vou deixar esse termo, um novo nascimento. O termo correto é uma poda neural e é por isso que o adolescente precisa de mais estímulo para se empolgar com alguma coisa. Então, qual é o estímulo que o paciente tem? Ou uma professora que dá pirueta na sala, né? Ou baladas, videogames, álcool, droga e aí o sono vai ficar prejudicado inevitavelmente. E fazendo um paralelo com a infância, esse aprendizado vai ficar prejudicado com certeza. A necessidade de sono é maior para eles? Em virtude dessa alteração nessa rota neural? Não, não. Não? Não. Não. Existe uma necessidade de sono por faixa etária, mas o adolescente já tem uma necessidade de sono aí parecida com a do adulto entre oito e nove horas. Entre sete e nove horas. Por... Certo. Doutor Iama, só uma observação. Alguém perguntou assim, tem pessoas que são noturnas, tem pessoas que são viurnas, tem pessoas que dormem muito, tem pessoas que com poucas horas de sono já se sentem revigoradas. Não, exceção. Mas tem, existe o termo dormidor longo, existe o termo dormidor curto, tem gente que tem um relacionamento ótimo com o próprio corpo e sabe que só produz bem tal hora e tem a liberdade de só trabalhar naquela hora. Mas isso são com exceções e pouca gente na realidade do Brasil tem essa liberdade. Mas sim, existem dormidores mais curtos que com quatro, cinco horas de sono estão reparados, tem um sono reparador e tem dormidores longos que precisam de dez, onze horas para poder ter a mesma reparação de que a maioria das pessoas. Mas o padrão é entre sete e nove horas de sono, como eu disse. Mas existe sim. Está bem informado. Quando a gente fala... A pessoa que perguntou. Quando a gente fala em sono de qualidade, está mais relacionado com esse sono passar por todas aquelas fases que você falou, ter o sono profundo ou pela quantidade de horas? Com certeza. Se eu consigo três horas chegar nesse sono profundo? Não chega. Não chega. Não chega. Não chega. A gente tem uma latência para cada fase do sono. Latência é o tempo que demora para isso chegar. Então, três horas, você não tem latência de sono suficiente para passar por todas as fases. horas, tá? Então, o sono de qualidade é o sono em que você passa por todas as fases do sono com a porcentagem adequada e pelas horas adequadas de sono. Esse é o sono de qualidade. O mínimo de horas? O mínimo de horas? Isso é individual, mas como eu disse, o padrão, a maioria das pessoas é entre sete e nove anos. Ótimo. Doutora, estamos chegando aqui nessa finalzinho da live, né? Chegando já em uma hora de live, 45 minutos. Eu queria deixar nesse finalzinho aqui para as pessoas mandarem dúvidas, quem quiser mandar dúvida, quem quiser mandar nessa interrogaçãozinha, fica mais fácil para a gente encontrar as perguntas. E para vocês já ir se encaminhando aí para essas orientações finais que a gente passou aqui tanto tempo falando e parece que não acaba nunca, né? Parece que ainda tem muito assunto para falar e para alertar as pessoas. Gente, uma alimentação saudável, com pouco glúten, uma alimentação pouco inflamatória, o que é uma alimentação pouco inflamatória? É sem leite, sem glúten, eu não vou falar sem não, tá? Pouco. Pouco leite, pouco glúten, pouca farinha, pouco açúcar, nos ajuda a formar neurotransmissores do bem. Você está bem nutrido, principalmente de vitaminas B, de vitamina D, de magnésio, tem algumas vitaminas que precisam estar em equilíbrio para que você consiga formar esses neurotransmissores e ter um sono de qualidade, passar por essas fases hoje o sono de uma maneira correta e melhor. Você passaria sem isso, mas melhor. Então, a dieta é muito importante, tá? Porque quando você come, aquela história, né? Só, ah não, doutora, eu só consigo dormir de bucho cheio. Quando você está de barriga cheia, o seu corpo precisa de energia para digerir o que você comeu. a energia vem do cortisol. Lembra que eu disse que o cortisol e a melatonina elas não funcionam muito bem juntas? Então, se você come muito e vai dormir, você não está tendo um sono, por mais que o seu sono seja pesadão lá, porque seu barrigo é, né? Você está achando que está com sono pesado, a sua digestão, ela está fazendo com que os seus níveis de sono não atinjam as funções adequadas. Então, tudo isso tem que ser muito bem cronometradinho. É por isso que eu digo, sono é sinônimo de rotina. Sono é sinônimo de rotina. Então, fazer exercícios pela manhã, concentrar a maior quantidade de carboidratos da sua dieta na primeira parte do dia, não comer, carne vermelha e leite, coisas de difícil digestão à noite, pelo que eu acabei de explicar, desligar os aparelhos eletrônicos, de preferência diminuir as luzes da casa assim que o sol se pôr, deitou na cama, não conseguiu dormir, não fica rolando na cama, como eu disse, você vai ficar ansioso, você é ansiogênico, vai ser pior, não vai lhe dar sono. Fazer o exercício físico, sim, só dá de noite, doutora, faça, mas faça pelo menos duas, três horas antes de dormir, mas de preferência pela manhã, e isso tudo moldado à sua rotina, à sua vida, à sua individualidade, ao seu trabalho, ao seu organismo, às suas preferências, às suas condições, porque a medicina é individualizada, se fosse tudo igual para todo mundo, ninguém precisava do médico, um algoritmo fazia isso, e eu não permito, e não permitirei, que um algoritmo tome o meu lugar. Muito bem. Doutoria, mas já tem aqui umas cinco perguntinhas na caixinha, mas eu queria começar com essa da Albaniza. Mesmo usando CEPAP, por causa da apneia, tenho sofrido com insônia. Alguma sugestão? Sim, procurar um neurologista ou um psiquiatra. Pode ter um quadro ansioso associado, pode ter um quadro psíquico associado, porque não é só a apneia obstrutiva do sono, que é uma doença do sono, existe insônia, parassonia, existe insônia inicial, insônia tardia, existem vários comprometimentos do sono que não são obstrutivos, que normalmente não é o autorrino que trata. Então, para ser médico do sono, você pode ser psiquiatra, você pode ser neurologista, você pode ser pneumologista, você pode ser pediatra e autorrino, tá? Então, você vai procurar se tem esses fatores que eu falei, de ansiedade, né? De tudo, você vai procurar um psiquiatra ou um neurologista para lhe ajudar nessa insônia inicial, mesmo que você use o CEPAP. Porque eu lhe disse, como eu já lhe disse, eu já testei um CEPAP acordada e se ela já tem insônia, usando o CEPAP, ela vai ter mais insônia ainda. Então, deixe para... Trate isso aí com urgência. Ela procure alguém capacitado e eu sugiro o psiquiatra, se for o caso da ansiedade. O que pode ser evitado para quem tem sinusite e rinite? Estou dormindo péssima quando estou em crise. Não pode ter cortina no quarto? Tapetes também não pode? Qual a orientação, doutor Yama? Rinite e sinusite. Rinite e sinusite. Rinite e sinusite e tapo o nariz. Quando tapo o nariz, você toma de boca aberta. Quando você toma de boca aberta, se você tem predisposição ao ronco, se você tem uma anatomia favorável ao ronco, você vai roncar inelitavelmente. Então, trata a sua rinite. Como é que a gente trata a rinite? Lavando o nariz e controlando o meio ambiente. Tapete e cortina não são amigos da rinite. Então, o conselho é cortina de blackout que você possa passar um pano úmido e tapete nada. Nada de tapete. Não dá para ser bonitinho o seu quarto e você dormir sem rinite. Tem que controlar o ar-condicionado, a temperatura, lavar o filtro, fazer a manutenção da máquina de pelo menos de três em três meses. Assim, não dá para ter as duas coisas. Isso é muito comum. Os pacientes querem ter as duas coisas. Eles querem não ter crise e ter cortina, tapete, urso de pelúcia. Não, mas a minha filha ama esse urso. Ela só pode dormir se for com ele. Então, deixa ela dormir de nariz entupida. Eu sinto muito. Doutor Iama, tem uma pergunta aqui. Tem que assumir a sua responsabilidade no tratamento. O paciente tem que se desacostumar a jogar a culpa no médico da sua cura. Principalmente em doença crônica inflamatória como essa que a autorrenularimologia trata. Ó, doutor Iama, uso descongestionante nasal para dormir. Tá errado? Super. Tá super errado. Agora, existem momentos em que a gente pode e precisa e deve usar o descongestionante nasal? Sim. Quando o seu médico lhe aconselhar. Então, o descongestionante nasal, ele serve para alguma coisa. Se não, não vendia na farmácia. Não entende? Então, você pode, em crises de rinite, em viroses, em que seu nariz está muito entupido, você não está conseguindo dormir porque seu nariz está muito entupido, entre 3 e 5 dias, 3 vezes ao dia no máximo, você pode usar. E depois para. É para passar o momento da crise, é para que você consiga dormir ou respirar melhor em outro momento do dia. Mas isso não é para fazer uso crônico. O uso crônico de descongestionante nasal traz sérios problemas cardiovasculares a médio e longo prazo para o paciente. Mas sim, pode. Depende. A aerolim não pode nos tratamentos das crianças. Meu filho fica acelerado demais e não dorme. É, o aerolim é adrenérgico. Ele faz uma descarga de adrenalina. Então, você imagine, mesmo que você não saiba o que é a descarga de adrenalina, você imagina que uma pessoa dorme com a descarga de adrenalina. Então, realmente, é o custo-benefício da medicação. Infelizmente, é um efeito colateral. Passa rápido, tá? Como mãe, ele deu o que eu fazia nos meus filhos dormindo, porque eu fazia de 4 em 4 horas. Eles nunca acordaram por causa disso. Mas se está prejudicando o sono do seu filho, você deve falar com o pediatra sobre a dose, sobre o jeito que você está fazendo, se você está fazendo certo, se a dose está adequada, se ele pode ajustar a dose para que isso não aconteça mais. Mas é um efeito colateral da medicação. Resolver uma coisa e depois se preocupa com o sono. É, que aí é o custo-benefício, né? Porque, teoricamente, isso aí é auto-limitado, né? Que ela falou, isso aí vai acabar. O aerolim aqui era sempre, era uma tosse, uma tosse, que dizia, vamos para o aerolim, porque se não tiver essa tosse também, a pessoa não vai dormir, né? A criança não vai dormir. Ó, a Sula. Tenho fibromialgia e percebo que, quando estou com algum problema emocional, fico com dores e sem sono. E aí, o que fazer, doutoriana? O que fazer? Su... Sula. Sula. Sabe o que você vai fazer? Yoga. Você vai ler um livro, você vai caminhar ao ar livre, você vai se alimentar direito, você vai diminuir sua injeção de cafeína, você vai fazer exercícios físicos, você vai ouvir, você vai meditar, você vai ter uma vida mais calma, a fibromialgia, ela é psicossomática. E se você está, não é a fibromialgia, não é a dor da fibromialgia que está lhe causando insônia, você está com insônia, você está com dor porque não está dormindo direito. E você não está dormindo direito, você está inflamando mais. Como a fibromialgia é um processo autoimune, inflamatório, enfim, você está sentindo mais. Mas o tratamento disso é vida saudável. É água, é alimentação de qualidade, é um sono regulador. Se você não está conseguindo dormir, gente, não é proibido tomar remédio para dormir, não. Tem pessoas que precisam, em certos momentos da vida, tomar remédio para dormir. Mas existem remédios naturais, existem chás, existem fitoterápicos, existem coisas que, às vezes, você não precisa apelar para um amigo para passar um tarja preta logo, e aí você nunca mais sai, e isso vira uma bola de neve, né? A gente tem que ter o nosso relacionamento com o nosso próprio corpo. As mensagens, elas precisam ser lidas de uma maneira muito clara, tá? Então, a fibromialgia é uma doença, então você deve estar mais ansiosa, então mais ansiosa, você tem mais dor na fibromialgia, mas ansiosa, você dorme menos. É um pico. E aí, como você dorme menos, você sente mais dor, e aí você sente mais dor, você dorme menos. Muito provavelmente, você está precisando tratar o seu quadro ansioso. Pode estar passando por algum momento em que você está mais ansiosa e não está nem percebendo, pode estar passando por um momento do trabalho em que você está sobrecarregada, ou por um momento em casa em que você está sobrecarregada, mas é isso. Não acho que seja a fibromialgia em si que esteja lhe causando insônia. Existe outro exame para avaliar essa questão do sono que não seja a polisonografia? Ela está dizendo aqui que não consegue dormir quando coloca todos aqueles fios. Pois é, não. Mas existem alguns... Algumas polisonografias... Seu pai está aí, é doutor Iama? Sempre. Meu maior fado. Oi, pai. Coisa boa. Existem algumas polisonografias que são menos desconfortáveis. Que você pode fazer em casa, inclusive, que tem menos sensores. Mas essa polisonografia, elas são para casos específicos. Casos em que a gente já quase sabe que o paciente tem apneia. Então, a gente não precisa medir onda cerebral, movimento ocular. A gente não precisa fazer um eletroencefalograma durante o processo do exame. Entendeu? Então, essas pessoas, a gente pode tirar esse desconforto a mais. Mas o padrão ouro, realmente, é a polisonografia. Não tem... Como é que é a polisonografia, doutor Iama? Para a gente concluir aqui. A polisonografia é um exame que vai monitorar suas funções durante o seu sono. Não vejo um jeito melhor de explicar isso. Então, você vai ver onda cerebral, você vai ver movimento ocular, você vai ver respiração nasal, você vai ver respiração oral e ronco, você vai ver batimento de perna, você vai ver batimento... respiração, você vai ver a pressão do tórax. Tem vários canais que vão medir cada uma coisa e isso vai ser lido por um programa quando acaba o exame que vai ser lido por um médico, especialista em sono e ele vai laudar a polisonografia de acordo com o que ele viu. A polisonografia é um exame bem detalhado que a gente mede, principalmente quando a gente faz uma depressa e falograma, que a gente lê de pouquinho em pouquinho, de segundos em segundos do sono da pessoa, você imagina, demora, demora entre... Para os menos experientes, eu já laudei polisonografia, para os menos experientes, uma hora e meia para laudar um exame, porque a gente precisa ver os gráficos e são gráficos de eletroencefalograma que a otorrino não está habituada a fazer, então só quem mexe com o sono mesmo, mas é um exame feito assim, você vai dormir na clínica, lá você vai chegar, vão ser colocados os eletrodos que vão monitorar essas suas funções, você vai deitar na cama, uma técnica vai chegar lá e vai dizer boa noite e vai desligá-lo. E aí o exame começa. E aí vai dizer quanto tempo você demorou para dormir, quanto tempo você demorou para atingir o estágio 1, quanto tempo você ficou em cada estágio, se você acordou, quantas vezes você acordou, quantos despertares você teve, se você teve, se você teve apneia, quanto tempo sua apneia durou, se a sua apneia foi obstrutiva ou central, existe apneia central, existe apneia que é neurológica, o paciente não fica sem respirar, porque tapa que o paciente simplesmente para de respirar. E aí já é outro assunto que também foge mais da alçada, da otorrino, quem trata mais é o neurologista. Mas isso também é basicamente isso. A gente doutoriana. Conta os eletrodos no paciente, é chato, realmente não é confortável como dormir em casa e vai lá a mocinha, a nossa técnica, e diz assim, pulando, seu fulano, boa noite e apaga a luz. E aí começa, a gente começa a monitorar daí, do apagar da luz. Contar, a gente conta tudo. Conta o tempo que começou a dormir, o tempo que dormiu, a eficiência do sono, é muito importante, porque você precisa ter pelo menos 85% de sono nesse período para poder o exame valer. Tem algumas particularidades que são técnicas mesmo do exame. Mas é um exame realmente que eu não posso negar que é incômodo, não é tão confortável quanto dormir em casa. Você está perguntando, relógios inteligentes e aplicativos, podem monitorar o sono? veja só, a literatura ficou na palestinografia, tá? O mundo está passando por cima da gente de um jeito absurdo. De acordo com sua frequência cardíaca e com a sua respiração, um relógio inteligente pode monitorar muita coisa. os níveis de sono me de onda de eletrocefalograma, eu acho, eu nunca vi, desconheço, foge da minha, foge do meu conhecimento. Pode ser que haja, se houver, me digam, que eu gosto de coisa nova, tá? Se houver, me digam. Ah, vou perguntar ao chefe de EPT, se tem. Mas se tiver, me digam, que eu desconheço. Mas, talvez só o batimento cardíaco mesmo, né? É, o batimento cardíaco e a frequência respiratória. Já diz muita coisa em relação ao sono da pessoa, né? Pra diagnosticar um problema, não. Não. É mais pra pessoa ter essa noção. É, não. Diagnosticar com relógio, com relógio inteligente, não, tá, gente? Médico, médico, nós precisamos de pessoas para cuidar de pessoas. Máquinas não cuidam de pessoas. Máquinas podem ler pessoas. Cuidar de pessoas, só pessoas. Só seres humanos cuidam de pessoas. Verdade, doutoriana. Nossa, ainda ficaria aqui mais tempo falando. Eu também. Já faz mais de uma hora que a gente está conversando aqui. Ainda tem uma pessoa que colocou aqui, ó. Meu remédio para o sono foi começar a fazer natação às seis horas na piscina aquecida. Olha aí. Quase um ofuro. se for uma atividade leve à noite pode estimular o sono, né? E como eu disse, se for duas ou três horas antes do sono, se é o que dá, não é para deixar... Ai, doutora, eu disse que eu não fizesse exercício porque eu só posso fazer a mão. Não. Tá. Não foi isso que eu disse. A live vai ficar gravada, Ju? Vai, vai ficar gravada a live. A gente coloca também no nosso canal do YouTube para todo mundo acompanhar. e hoje a gente está dando só um start, né? Nessa programação do sono. Nos próximos dias tem mais conteúdo com o doutor Iama aqui, mais resumido e umas orientações bem certeiras para todas as fases da vida, né, doutor Iama? Gente, o sono é o pilar mais robusto da Caúra. Nós precisamos dormir bem para viver bem. Certo? Não esqueçam disso. Priorizem o sono. Priorizem o seu sono. Priorizem o sono da sua família e, principalmente, priorizem o sono dos seus filhos. Tá? Ótimo. Muito obrigada, Doutor Iama. Obrigada de novo. Prazer também. E vamos dormir, né, gente? Açando oito horas já dá para começar a se preparar. Diminuir as luzes. Vamos começar a diminuir as luzes. Vamos já comer, porque quem dorme lá dez e meia já é para estar dormindo agora. Comer uma comidinha leve. Já começa, né, tomar um banho, mas, né, vamos nos preparar para dormir. rotina de sono. Só para terminar, quem nunca fez uma rotina de sono para o seu bebê? Todos nós. Por que não para a gente? Gente, todo mundo precisa de uma rotina de sono. Sono é igual à rotina. Nunca esqueçam disso. Rotina de sono para o bebê. Ai, meu bebê tem uma rotina de sono porque eu tive uma consultora de rotina de sono que foi lá em casa. Ele dormia a noite todinha. Aí, quando é com a pessoa, ela não consegue fazer uma rotina de sono. E o nosso corpo, ele responde rápido à rotina, né? Ele se adapta fácil demais à rotina. Só essa decisão. É como eu lhe disse, tenha um relacionamento muito íntimo, claro e de diálogo com o seu corpo. O seu corpo lhe diz mais a você do que o seu médico às vezes. Eu ouço muito mais o paciente do que falo às vezes. Eu falo muito. Mas eu ouço muito o que o paciente fala do reconhecimento que ele tem do corpo dele porque vocês precisam conhecer o corpo de vocês. Então, o que o paciente fala sobre o seu corpo é uma verdade absoluta. O que o médico precisa é filtrar e aconselhar e acolher e dar o conhecimento técnico para que aquele paciente use aquilo para o bem-estar dele, para o viver bem dele. Ótimo. Muito obrigada, doutoriana. Boa noite. Boa noite a todo mundo que participou. Quem vai assistir a live depois, os conteúdos sempre são bem-vindos. Espero que muita gente assiste, que foi bem legal, né? Foi ótimo, foi maravilhoso. Obrigada, boa noite. Um beijo, querida, boa noite. Tchau. Um beijo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.